Fazendo apura rapaziada, aí, aprova aí O fé, caiu pra SUS, o meu de meteu Aqui agradecer a Deus, e a todos os amigos bons que fortaleceu Pela proteção, pelo pão e a água gelada Satisfatório, de verdade, sem palavras Era um prato por dia, mãe sim, eu tô com fome Almoçou já, com esperança da sombra de ontem Minha barriga vazia, sem bolacha e danão E hoje eu enchi minha geladeira só com microfone